De volta com o Tudo Posso ao vivo, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo, agora é hora de notícias. Mais notícias do mundo dos famosos. Arohan Kanishi tá com a gente aqui do site TV Foco. Bom dia, rapaz. Bom dia, tudo bem? Tudo em ordem. Prazer estar aqui. Tá preparado pro carnaval já, rapaz? Preparado pro carnaval? Ainda não, mas vou ficar porque como eu sou brasileiro, eu deixo tudo pra última hora também. Igual, estamos empatados nessa história aí. Eu ainda nem decidi o que eu vou fazer. Talvez ficar em casa mesmo, viu? Bom, você trouxe pra gente aqui hoje várias informações. Várias. E eu sei que a primeira que você vai falar já é polêmica. É um pouco polêmica. Pelo Facebook, redes sociais, já tivemos várias manifestações. Gerou muitos comentários. Prós e contras, por sinal, né? Dos dois lados. O Rafael tá querendo dizer da Marieta Severo. Ele tá falando sobre a notícia da Marieta Severo que eu trouxe pra vocês, que é basicamente que ela negou o convite pra participar de um filme que vai contar a história da presidente da República, a Dilma Rousseff. A notícia é polêmica, como o Rafael disse, porque ela negou e o motivo, até bem pouco tempo atrás, muitas pessoas não sabiam qual era esse motivo. As pessoas acharam que era porque ela não queria ser a Dilma, não queria associar a aparência dela, a imagem de alguma forma. Mas o que a Marieta Severo disse é que ela estava com a agenda bastante tripulada, ou seja, estava bastante cheia. Cheia. E dessa maneira ela não conseguiria fazer o filme. Pra quem não sabe, a Marieta Severo, depois de 14 anos aí de A Grande Família, vai voltar aí pra TV Brasileira em uma novela, no horário das 11 horas, no segundo semestre. Ou seja, ela realmente está com a agenda aí toda encaminhada pra fazer essa novela. E aí, o que gerou nas redes sociais? Muitas pessoas elogiaram o fato dela ter negado o convite. E foram várias as especulações, né? Várias, várias. É porque o personagem é a Dilma, porque você vai associar a sua imagem a uma política? Sem dúvida, é porque o momento do país não é tão bom, então você não quer fazer esse filme. E o filme vai contar realmente a história da presidente, desde o momento da ditadura até todo o processo eleitoral. Então é um filme com cunho político, que a Marieta Severo acabou de sair de uma série de um personagem, que ela ficou 14 anos, não quis fazer, principalmente porque ia marcar aí de uma forma muito forte. Ela sabe o que faz, né? Ela sabe o que faz. É uma atriz, tem uma longa história por aí. É uma ótima atriz. É uma ótima atriz. Quer uma curiosidade? Eu não sei se vocês aí de casa, e vocês se lembram também, Marieta Severo, a última novela que ela atuou foi em Laços de Família, muitos anos atrás. Nossa, é verdade, verdade. Reinaldo Janekini começou nessa novela. Essa nova novela que ela vai estrear em breve, ela vai ser apaixonada pelo Reinaldo Janekini. Então já trataram de juntar os dois nessa nova trama. Em breve, vocês vão ver aí na telinha. E vem aquelas histórias de novo, de mulher mais velha se apaixonar por homem mais jovem. Exatamente, é. Lá vem, lá vem. E vamos combinar que ela é uma coroona inteira. Ela é bonita, com certeza. Uma grande atriz, por sinal. Rafael, vou falar agora pra vocês do novo programa do Gugu. Gugu Liberato tá voltando aí à TV brasileira. Tem algumas pessoas que sentem falta do Gugu, outras dizem que realmente não faz falta. Isso é questão de opinião. Mas o fato é que ele estreia um talk show na tela da Record em três dias da semana. O que é mais legal é que ele vai fazer um programa diferente de tudo que ele já fez. O sonho do Gugu sempre foi fazer um talk show. Tanto é que na primeira assinatura de contrato com a Record, quando ele fez parte da emissora, ele saiu da Record em 2012, em 2013, ele havia pedido um talk show, o programa acabou não acontecendo, mas agora vai acontecer. E aí, uma grande especulação. Você lembra da banheira do Gugu? Lembro da banheira. Fazia sucesso pra caramba, os domingos à tarde. Exato. E aí, estavam falando que ele ia trazer a banheira do Gugu de novo pra colocar aí no programa do Gugu. O programa vai se chamar novamente programa do Gugu, só que vai ter um formato diferente. E aí, já trataram de desmentir. Não tem banheira do Gugu. O Gugu disse que o foco dele da vez é números musicais. E aí você me pergunta por quê? Porque ele, na semana passada, ele lançou a sua própria produtora musical. Então, naturalmente, ele tem uma produtora e agora ele vai promover também os artistas ali dentro do programa. Sem dúvida. Ele falou que dentro do programa, a música tá com tudo como sempre. Eu tô curioso pra ver o Gugu durante a semana. Eu também. A imagem que eu assisti o dele, eu lembro lá de trás do passado, o molequinho assistindo o Viva Noite. Você lembra do Viva Noite? Sim, sim, sim. Eu vi vários vídeos, eu não acompanhei naquela época, mas tem várias coisas. Depois ele migrou do sábado pro domingo, um grande sucesso, construiu a sua história realmente. É um programa bacana. Agora, durante essa semana, é uma imagem nova pra gente. E no horário nobre, né? E ele vai ter aí uma pedreira, né? São vários concorrentes no horário, todo mundo armado aí, mas o Gugu vem com as novidades. E o que a gente percebe na TV brasileira é uma cópia até de um fenômeno que já acontece na TV norte-americana. Esse boom de talk show. Sim, sem dúvida, né? Antes, nós tínhamos apenas Jô Soares, Marília Gabriela Fazer. Agora Danilo Gentili. Danilo Gentili, Rafinha Bastos. A própria Luciana Gimenez também tem um talk show. É uma moda que tá pegando e as pessoas parecem que gostam dessa pitada de humor com entrevistas. O Gugu promete fazer um pouquinho disso também, né? Vamos esperar, vamos aguardar. Estreia em fevereiro agora. Estreia na última semana de fevereiro, ainda não confirmado, mas tudo indica que vai ser no dia 25, uma quarta-feira. Enfim, o pintinho amarelinho tá de volta. Tá de volta. Faz sucesso. Tava fazendo falta. Legal, Arão. Olha, a gente vai falar do Silvio Santos. A gente até comentou disso nos bastidores, né, Rafael? Ah, verdade, foi. Não foi? Foi, foi. O Silvio Santos está em férias lá por Orlando e mais uma vez ele acabou chamando a atenção. Eu trouxe a imagem pra vocês. Olha só as vestes de Silvio Santos em sua viagem por Orlando. O Arão, ele até publicou essa foto, né? Publiquei, publiquei lá na minha página no Facebook. E eu comentei, não precisa. Foi, não precisa. O Rafael brincou. Acho que não precisa. Muitas pessoas comentaram esse estilo do Silvio Santos. Vocês podem ver aí, bermuda xadrez, camisa florida e uma meia que ele ganhou da filha Rebeca. Tudo isso foi compartilhado pela filha Patrícia Bravanel nas redes sociais. Silvio Santos aí sempre muito icônico. E aí tá mostrando que tá realmente curtindo as férias em Orlando. Agora, quer uma curiosidade? Pode mudar, vai. As pessoas brincam mesmo, né? E, inclusive, algumas começaram a se vestir igual o Silvio Santos e publicar aí no Twitter. Tem várias pessoas que imitaram a roupa do Silvio Santos. Se vestiram iguais? Dessa maneira. Roupa florida, bermuda xadrez. Imagina só se essa moda pega. Deixa eu pensar se eu tenho alguma coisa assim em casa. Não, acho que eu não tenho mais não. Olha, essa combinação comigo... Não, acho que não ia dar. Não ia ficar boa, mas acho que, como eu sempre digo, o Silvio Santos pode. Então, realmente, é o ícone. Essa foi boa, gostei dele. É engraçado, engraçado. Milhares de curtidas, né? Imagino. Bom, vamos falar sobre uma notícia também que vem tomando aí os programas, vem tomando as revistas, que é a história da André Suraki. Essa história sempre se desdobra. Eu sempre acabo trazendo uma novidade e a da vez é que ela realmente brigou com o pai. Aí você me pergunta por que ela brigou com o pai. Não sei se você acompanhou, que na semana passada até contei aqui pra vocês, que a família da André Suraki foi acusada de ter vendido as fotos... Aquelas fotos horríveis, mostrando inclusive... Do hidrogel, da aplicação... Exatamente. A perna dela toda com os buracos, né? Onde foi distraído o hidrogel. De toda essa história. Isso, isso. E aí a André Suraki falou que um parente teria vendido e o pai dela saiu em defesa dizendo que a família não tem nada a ver com isso, que não fez a venda dessas fotos e ele realmente disse que nem se considera mais pai da André Suraki. Caramba! Parece que os dois brigaram feio. Principalmente porque ela teria feito algumas ligações pro pai, ali, bastante revoltada pelo fato dele ter dado entrevistas. Esse é o pai dela, isso? Esse é o pai dela. Esse é o filho da André Suraki e a André Suraki aí ainda no hospital, né? Ela ainda continua se tratando, as aplicações de hidrogel realmente causaram um transtorno na vida dela, né? E aí ela teria tido essa briga com o pai pelo fato dele ter dado entrevistas antes da hora. Sabe que esses dias eu recebi uma crítica, né? Por que que a mídia, ela repercute tanto os casos, tanto da André Suraki como até daquele garoto que é parecido com o quem humano, que também tá com problema, também tá com uma situação de saúde um pouquinho complicada pro caso do hidrogel. Aí o papel da imprensa nesses casos não é lançar fofoca e ficar repercutindo e ganhar ibope em cima disso, não. Pelo contrário. É alertar as pessoas pros cuidados, né? Tem que ter limite pras transformações que a gente faz no nosso corpo. Tem várias coisas aí, né? Quando a gente fala dessa história da André Suraki, a gente tá falando de uma pessoa que a gente sabe que faz muito pela mídia pra aparecer, a gente tá falando do alerta, do hidrogel. Qual é o preço de tudo isso, né? Qual é o preço de se expor dessa maneira, né? Realmente é uma situação... A vida dela ficou aberta pra todo mundo ver, né? Se é o objetivo dela, a gente não sabe. Mas o fato é que ela arrumou uma briga bastante feia aí com o pai e ela se revoltou porque ele foi na mídia dar uma entrevista que ela não queria. Ela queria guardar as informações pra soltar tudo de uma vez. Qual é o objetivo? É, não sabemos, né? A gente não vai saber. Exatamente. Vamos lá. Próximo... Vamos falar da Fernanda Gentil? Fernanda Gentil. Fernanda Gentil. Lindinha. Linda, né? Talentosa. Talentosa. Foi considerada a musa da Copa aí no ano passado e ela passou por uma situação complicada na semana passada. Não sei se você acompanhou essa história. Vários sites repercutiram a notícia que a Fernanda Gentil, aí na praia, trouxe a foto pra vocês, que a Fernanda Gentil estava um pouquinho acima do peso. E aí brincaram, né? Expectativa versus realidade. E o que acontece é que a Fernanda Gentil, no dia seguinte, após a publicação dessas fotos... Vai pras redes sociais e conta... Vai pras redes sociais e conta... Você quer contar? Que está grávida. Dois meses já, não é isso? Dois meses. Então a situação ficou bastante constrangedora. Musa da Copa, uma ótima profissional, tá um pouquinho acima do peso. E tem um motivo, né? E ninguém tinha que questionar isso. E realmente era o fato dela estar grávida de dois meses. Isso é o falar sem apurar. É o falar sem responsabilidade. Sem imaginar que ela poderia estar grávida. Exatamente, né? Não é? De entender a situação do outro. Mas ela parece que recebeu essa notícia de uma forma agradável. Não sei se agradável, mas soube lidar com isso. Ela tirou de um certo jeito meio cômico ali, né? Ela até deu uma resposta legal pra cima. Ela disse que ficou orgulhosa pelo jeito como as pessoas... Ela descobriu que as pessoas têm carinho por ela. Legal. Enfim, tirou de uma maneira bacana. E que vem o bebê aí, né? Sem dúvida alguma, né? Com saúde. Mas fica ainda mais bonita. Demorou. Grávidinha ainda, sem dúvida. É isso, ela é linda. Vamos falar agora de uma outra polêmica, que é o comercial da Angélica. Eu não sei se você ficou sabendo que a Angélica assinou um contrato milionário pra fazer comercial pra uma marca de carnes derivados, assim. É famosa, por sinal. Assim como aconteceu com o Roberto Carlos no ano passado, que assinou com uma marca também. Ele é vegetariano, não comia carnes há muitos anos. No comercial brincaram que a expressão dele não tava muito bacana, que ele não tava muito gostando de estar ali com aquela carne. Enfim, romperam o contrato com o Roberto Carlos. Deu o que falar aquela história. E agora a Angélica é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A Angélica, ela já tem aquela característica de, no próprio programa lá que ela apresenta, de nem experimentar muitas vezes a receita que ela faz. Então, ela já mantém aquela dieta há anos. Parece que fazia mais de 27 anos que ela não encostava em nenhum pedaço de carne ou derivado. E nesse comercial, ela teve que comer um hot dog. Olha ela com o Hulk no fundo ali, né? E aí rolou toda uma brincadeira que a Angélica não gosta. E ela saiu aí pra imprensa, por meio de sua assessoria, pra dizer que a dieta dela existe, não é tão restritiva. Apesar do Luciano Hulk já ter brincado que na geladeira da casa deles só tem folha e nada mais. E ela disse que a dieta não é restritiva. Que sim, ela gosta de um hot dog, que ela fez porque ela realmente queria. Enfim, mas a gente sabe que teve um... É, eu acho que realmente queria. Cachê milionário. É, eu acho que queria bonitinho. Ela ficou bem animada com isso. Esse hot dog deve estar saboroso demais. Delicioso. Se ela quiser me dar um pedaço, tá? Eu aceito também. Eu também aceito. Demorou. Bom, agora vamos falar de uma vencedora de um reality show do BBB 6, há muitos anos atrás. Quem é? A gente vai falar da Mara. Não sei se você lembra da Mara. Lembro da Mara, mais velhinha já, não é isso? Não era a mocinha? Sim, trabalhava aí num hospital, trouxe as fotos pra ela. Olha como mudou a vida dela depois do programa. E assim, não é só deste programa. São vários reality shows que a gente tem na nossa TV com prêmios milionários. Na época ela faturou um milhão de reais. Sabe por que eu trouxe essa história? Não é em si pelo programa. Eu trouxe em si porque ela soube multiplicar o patrimônio. Eu achei que é uma história bacana. Ela disse que ela pegou um milhão de reais e comprou diversos imóveis e investiu naquela época, em 2006, o dinheiro acho que rendia muito mais do que hoje, investiu numa pousada. Então ela contou a curiosidade que a vida dela mudou pra melhor e que o patrimônio dela, que era avaliado em nada quando ela entrou, né? Ela faturou um milhão e hoje já está sendo avaliado em torno de seis milhões. Ela falou que não se importa com a fama e que está muito feliz. De um milhão pra seis milhões, ela soube aproveitar, foi inteligente, foi esperta. Essa é uma empreendedora, né? Porque nós temos histórias de outros campeões, de outros realities ali. De fazenda, de outros realities que realmente... Que acabar, o dinheiro acabou de morar pra outra, né? Foi rapidinho, não conseguiram segurar essa grana toda. A fama falou mais alto que o dinheiro. Sem dúvida. Não é? E a fama tem também o seu preço e o seu período. Às vezes você está em alta e em outros momentos nem tanto. É um belo exemplo. Acho que é legal. Gostei disso. Bacana, não é? É verdade mesmo. Então ela está com tudo. Tem mais, né? Tem mais. Vamos falar de... Essa situação aqui é um pouco chata, mas eu acho legal trazer pra contar pras pessoas como é que está esse humorista Shaolin. Você lembra do Shaolin? Lembro do Shaolin, sim. Shaolin fazia muito sucesso no programa do Tom Cavalcante na Record naquela época. E ele sofreu um acidente automobilístico, teve todo esse problema e hoje ele continua aí em processo de recuperação. Faz mais de quatro anos que esse acidente aconteceu e a mulher dele, eu trouxe essa notícia, porque ela deu uma entrevista recentemente dizendo que ele vem apresentando melhoras, ainda que ligeiras, mas que ele continua se comunicando por meio de expressões faciais e pelos olhos também. Olha só que barra que o Shaolin enfrenta e a família também, né? É uma recuperação bastante lenta, pelo visto. Devagar. E nem tem a expectativa que ele vá se recuperar 100%, ainda não tem como saber. O fato é que faz mais de quatro anos que ele está longe dos palcos, do que ele sabe fazer, é um grande humorista, né? E que a mulher já diz que não sai do lado dele por nada. Então esse amor é muito bacana também, né? É, a família nessas horas tem que se dedicar e muito, né? Com muito carinho, se apresentar do lado, porque é o apoio que realmente o Shaolin tem. E é muito bacana, Rafael, porque ele fez alguns testes, eu até li isso na internet também, com uma máquina que parece que consegue sinalizar que roupa ele quer vestir, o que ele quer comer. Então ele está consciente, está se recuperando ligeiramente, mas não tem ainda a fala e nem os movimentos. É, que Deus abençoe o Shaolin, né? Que se recupere o mais rápido possível e que as sequelas sejam realmente mínimas, né? É isso aí. Agora, a gente falou da Marília Gabriela. E eu sei que na semana passada, ela movimentou a mídia, movimentou a imprensa, inclusive o Aro Rancanista. Vocês estevem presente na coletiva? Eu estive presente. Você foi lá? Ah, o que acontece? Vou contar pra vocês. Semana passada surgiu de última hora lá no meu e-mail um convite coletiva de imprensa. Marília Gabriela convida lá pra uma coletiva de imprensa, na emissora que ela trabalha, e aí não revelava o motivo. Sabe como jornalista é, né? Não revelou o motivo, aí que a gente fica mais curioso ainda. Vocês ficaram criando especulações? Várias especulações, tinha de tudo. Que ela ia lançar um novo reality show, que ela ia anunciar um novo programa, que ela ia anunciar uma entrevista com o Silvio Santos, que é o sonho dela, que ela ia anunciar um casamento, e falaram de tudo. Mas o fato é que causou um pouco a revolta dos jornalistas, e eu não me encaixei nisso porque eu sou fã de Marília Gabriela, de qualquer forma eu fui até lá, tietei um pouco e eu curti o que eu fiz. Mas o fato é que ela chamou a imprensa pra anunciar que está de saída da emissora que ela trabalha. Ela pôs um ponto final no programa de entrevistas na TV aberta. E o que mais surpreende, ela disse que não vai voltar tão cedo pra TV aberta. Mas qual o motivo? O motivo é, tem várias histórias, mas ela resumiu o motivo dizendo que está se repetindo. Que ela cansou de fazer o programa de entrevistas, apesar de ter um programa na TV paga há mais de 10 anos, esse programa continua. Sim. Mas ela disse que na TV aberta realmente ela cansou e que ela vai se dedicar a novos projetos. Marília Gabriela, não sei se vocês de casa e você também, Rafael, tem esse histórico, mas ela é uma pessoa muito reflexiva, assim. Ela disse que, por exemplo, ela foi questionada lá na coletiva se ela era feliz. E ela disse que não sabia o que era a felicidade, que ela realmente sempre está em busca da felicidade e que sair deste trabalho, se dedicar a uma carreira de atriz, que ela já tem algumas passagens, faz parte dessa busca... Muito boa, por sinal, né? Muito boa, por sinal. Todos os personagens foram marcantes. Exato. Quando ela está numa novela, interpretando. E então, ela consegue fazer, né? Migrar muito bem. E agora ela vai ter na TV paga, além desse programa de entrevistas que ela mantém lá no GNT, ela também vai ter uma minissérie. Então, por que causou a revolta? Muitos jornalistas foram até lá e disseram que ela não precisava ter convocado todo mundo, tirado todo mundo do meio do expediente para contar que estava de saída. O povo queria coisas bombásticas, na verdade era bem essa, né? É que sempre rende, não é? Enfim, como eu disse, foi o suficiente. Todo mundo leu a notícia lá. Agora, como que a emissora digeriu essa situação lá? Olha, o diretor estava presente, ele disse que a emissora não estava muito feliz com a decisão porque o programa ia muito bem e a Marília é muito boa também. Mas diz que entende o momento dela e que ela sai, mais uma vez, de portas abertas. Bom, ela já migrou para as diversas. Oi, oi, Maricândida. Posso? Essa eu quis. Claro. Eu sou jornalista também, já tive a oportunidade de trabalhar com a Marília várias vezes no SBT Repórter, quando ela apresentava o Oscar, depois eu fui apresentar o Oscar. Para mim, ela é um grande modelo de jornalista. Ela é um grande modelo, por quê? Porque ela se arrisca. E acho que essa é um... É o diferencial. E esse é um grande momento também de modelo para outros jornalistas, porque ela se arrisca. Ela não fica 25 anos numa emissora esperando... Estacionada. Estacionada, esperando darem para ela programas e tal. Ela se arrisca. Então, ela continua com o programa de GMP, continua. Mas ela se arrisca. Ela é atriz, ela é cantora. Ela vai escrever livros agora, né? Ela vai lançar dois livros. Ela vai lançar dois livros. Ela tem relacionamentos diferentes. Enfim, ela é uma pessoa que não é uma pessoa... Acomodada. Acomodada. Então, acho que isso faz parte para um jornalista e para jornalistas mais novos. Ela é um grande modelo. Como para mim também. Ela é diferente e ela sempre foi um grande modelo para mim. Eu acho que a gente tem que respeitar muito as decisões dela e prestar atenção, porque ela é diferente. E tem muito a ensinar, viu? Tem muito a ensinar, realmente. Apesar do jeitão dela, que é um jeitão durão, sério, às vezes invocado e tudo. É verdade. Mas ela tem muito a ensinar, é uma pessoa muito inteligente. Mas é nesse jeitão sério, durão, que ela consegue tirar cada coisa das coisas. As melhores respostas. As melhores respostas. Muito bem, você tem que falar isso. E do que vocês falaram também, queria mandar um abraço para a família do Shaolin. Que vi toda a ascensão do Shaolin na Record. Acompanhei ele sempre, me tratou com muito carinho. Então, assim, que ele tenha uma evolução em paz, feliz. E que tenha essa evolução aí, a gente está acompanhando com muita saúde. Aí agora vocês podem me ajudar. Pronto, Maria Cândida. Acho que tem mais uma só agora para ensinar. Tem mais uma. Vamos fechar? Vamos fechar. Vamos fechar com uma história da Bárbara Evans, vencedora da Fazenda no ano passado. Que é filha da Monique Evans, não é? Filha da Monique Evans. Ela venceu a Fazenda, também foi uma das premiadas em reality show que a gente estava falando agora há pouco, né? De como aplica esse patrimônio. Mas a novidade da vez é que ela vai ser vista em uma série em breve, numa emissora carioca aí também. E aí ela atuou ao lado de Kauan Raymond. Ela já fez com Kauan Raymond. Eu diria que não. Eu também diria que não, mas o que mudou? Assim, não é preconceito. Ela estudou para isso. Ela estudou? Ela estudou, ela foi atrás. Mas eu não achava que a porta se abriria tão facilmente, tão rápido. Ela vai ser vista em uma série em breve, no segundo semestre. Está atuando aí ao lado de um grande ator, né? Então... E parece que vão ter cenas quentes nessa história, né? Quentes, picantes e inclusive ela vai ter um bom destaque, não é qualquer papel. Ela deve ter sido escolhida justamente por isso, porque ela foi capa da Playboy, ela tem um corpo fantástico. É muito bonita. É conhecida justamente por isso. Tem nome. Agora a gente vai ver se ela é boa atriz ou não, né? Vai ser a prova, né? Assistindo a série. Então não vamos ser preconceituosos. Sem dúvida. Vamos ver se ela é boa atriz ou não e vamos julgar depois. Vamos aguardar, vamos esperar. Aproveitando a oportunidade que segue. Sem dúvida, não é? Exatamente. Ocupando os espaços da vida, tem que fazer isso, né? Amém, é. É isso aí. Aroha Karish, obrigado por hoje. Obrigado, viu? Valeu. Querem saber mais sobre os famosos? tvfoco.com.br E lá no Instagram eu tô como Arontura. Obrigado pela atenção de vocês e volto na semana que vem. Obrigado. Volta, volta mesmo. Pode deixar. Tchau. Olha, intervalo então daqui a pouquinho tem a nossa deliciosa culinária. Hoje pipoca doce assada. É diferente. Você vai aprender a fazer aí na sua casa. É facinho.